Em um congresso de teologia em Londres, uma pessoa, e aí a gente vai percebendo, o cristão que se desvia do Cristo, o cristão que se torna modelo. Ele afasta o Cristo, agora ele é o modelo. Então, Gandhi, na plateia, recebe a pergunta de um cristão fanático, mal, alguém que tem a intenção de ferir, de magoar, de provocar, isso não pode ser um cristão. O cristão não faz isso. Porque não há um momento em que o Cristo tenha feito isso. Então, o cristianismo começa a morrer, quando Jesus começa a ser um pretexto para você fazer o que você quer, não o que ele quer. Então, você usa o Cristo para justificar a sua própria torpeza. As velhas formas de viver, as velhas formas de viver, do nosso passado delituoso. O Cristo se tornando pretexto, você faz o que você quer. Você mata. Você aprisiona. Aprisiona. Sabe qual era um dos lemas da inquisição? Misericórdia e amor. Então, vou só arrancar os seus dedinhos, mas é em nome da misericórdia. Vou só te queimar, mas é um ato de misericórdia. Então, esse moço, usando o Cristo como pretexto para a sua torpeza e fanatismo, pergunta para Gandhi. O que devemos fazer para que o cristianismo tenha uma mais ampla propagação na Índia? Virou disputa de futebol. Quem se propaga mais? E o Gandhi entendeu. A provocação. E respondeu de forma pacífica e pacificadora. Ele disse, ah, então, você quer saber o que fazer? Para que o cristianismo se propague mais na Índia. Duas coisas. Primeiro, o cristianismo precisa ser ensinado sem deturpações. Segundo, os cristãos precisam viver como o Cristo.